É a hot, cê vai te queimar Tudo hot, cê vai se atrasar Cês são atrasar, tipo horário de verão Hot tá na frente, pedando na vacinação Faz pintura, tipo Van Gogh Cês são hilário, tipo tic tac Sai Naruto, sou ronkag Bolsonaro, make me pague Cês são comum, tipo tic tac Na minha frente, piripaque E eu de carro, se diz lag Cês são ruim, tá de zack Eu dirijo, tô no project Não gostou, manda no zap Não gostou, liga pro saque Não gostou, liga pro saque Não gostou, vai se fuder Cê vai ver, vou atender Quem é você, onde cê tá? Pera aí, vou te buscar Cê não vai gostar do que eu vou fazer Cê não vai gostar do que eu vou fazer Cê não vai gostar do que eu vou fazer Cê não vai gostar do que eu vou fazer Alô, acha que eu tô de caô? To pack, hit it, rap Um jab direto e já do que eu Liga lá no saque para reclamar do flow Tipo Mickey Mouse É de criança esse seu zon Não aguento mais os haters Me ligando todo dia Alguém no telefone Tô xingando Esses cara deveriam É tá trabalhando Mas na verdade os próprios Pais já tão roubando Insano, orgulho e preconceito Só pra gente prega Pois tá esquecendo os pretos Só confunda com presos Palavra parecida Mas seu rolamento bala Até é no prefeito Liga mais que aguento Criança, esperança Quando atendo eu recebo Tá virando meu sustento Tanto dinheiro aparecendo Tantas ligações Por causa que esse meu IP Está vendendo Melhora teu conceito Começa a estudar Pra me copiar Vai ter que muito batalhar Voadoras tiratórias Vão fazer você planar Cravejado é de joias Refletindo no solar Faz pintura Tipo Van Gogh Cês são hilário Tio Tic Tac Sai Naruto Sou Hokage Bolsonaro Nem que me pague Cês são comando Tio Tic Tac Na minha frente Piripaque Eu de carro Zig Zag Cês são ruim Tati Zaki Eu dirijo Tô no Projac Não gostou? Manda no zap Não gostou? Liga pro Saki Não gostou? Liga pro Saki